Vai ô, menor é periculoso, menor é prostituto, quem tá na produção ele merda, DJ menor carro, vagabundo Muita putaria brasileira, vamos embora É que ela nem pense mais voltar pra mim por um tempo, sumi esse pato mudado E com isso me tornei distante com várias ficantes, sem ela do lado e agora eu passo, passo e sarro Sego o taquinho, várias eu taco, tiktok o relógio contando, ela perdendo tempo, tá senta no saco Senta no saco, senta no saco, senta no saco Senta no saco, senta no saco, senta no saco, tiktok o relógio contando, ela perdendo tempo, tá senta no saco Eu falei que te amava, mas não tava nos meus planos, meu coração é só seu, meu piro que é cigano Vai de xereca em xereca, toda hora se mudando Vai de xereca em xereca, toda hora se mudando Vai de xereca em xereca, toda hora se mudando Vai de xereca em xereca, toda hora se mudando Meu coração é só seu, meu piro que é cigano Vai de xereca em xereca, toda hora se mudando Vai ô, merói periculoso, merói prostituto, quem tá na produção ele mesmo, DJ Menor K o vagabundo O DJ Menor K, tá só feliz com alegria, tá feliz com alegria, tá feliz com alegria, tá feliz com alegria, tá feliz com alegria E com isso me tornei distante com várias ficantes, tem ela do lado e agora eu passo, passo e sarro Sem conta aqui em várias eu taco Tik Tok o relógio contando, ela perdendo o tempo, tá senta no saco Eu falei que te amava, mas não tava nos meus planos Meu coração é só seu, meu piro que é cigano Vai de xereca em xereca, toda hora se mudando Meu coração é só seu, meu piro que é cigano Vai de xereca em xereca, toda hora se mudando Vai ô, merói periculoso, merói prostituto, quem tá na produção ele mesmo DJ Menor K o vagabundo O DJ Menor K, tá só feliz com alegria, tá feliz com alegria, tá feliz com alegria, tá feliz com alegria É o DJ Menor K, tem jeito ou não Vai, 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 vai Obrigado.